Oi gente, estamos aqui para mais vídeos no canal Rubi Vlogs Com vocês, o seu nome Cicrião, Arthur Rubi Cheguei a falar em alguns vídeos atrás De um dos brindos do MEC Entre outros Hoje vou mostrar para vocês Os brindos do cinema Alguns que eu tenho São copos, baldes E os outros brindos do MEC Que eu tenho todos eles Agora Primeiro vamos começar com O cinema O balde do Doutor Estranho E o balde do Batman vs Superman Esse São deles E Aqui O balde da Mulher Maravilha Com a Tiara Estranho que veio com a Tiara Tive alguns que veio e não veio com ela E Os copos do Guerra Civil E Procurando o Dory Esses são Alguns dos brindos do cinema Claro, eu tive outros Teve o chaveiro Eu tenho até um chaveiro aqui Que eu também peguei Também da Mulher Maravilha Chaveirinho aqui Tem muitos outros brindos Tem muitos outros brindos Eu vou mostrar agora para vocês Outros brindos do MEC Claro Começando com esse daqui O ORI O que vocês vivem salvando Você tem que passar por um balde Por oito castelos Para tentar achar a It No final Você encontra no oitavo Mas antes você salvar Sete brindos Diferentes Ou seja Chata Desculpa irmão Obrigado por salvar Mas a nossa princesa não está aqui Sério O sacanagem Também tem Também tem A verdade de Nova O dragão branco O ideal de Nova O dragão negro Esse Quando lançou o pokémon Black White aqui no Brasil O Mc fez a promoção E distribuiu eles Junto com o Axel E alguns outros pokémons Da quinta geração O Axel foi depois Meu menino Esse E também Quando lançaram o pokémon O Omega Ruby E Alpha Sashiri Claro que teve Prime Ongrandom Prime Ocryogri Infelizmente Rayquaza normal Esses foram os que vieram aqui do Brasil Teve outros Juntos Teve outras promoções Porém Essas foram as que mais Me chamou a atenção Faz que eu quis É São brindes de Cinema Do Mac Entre outros brindes diferentes Claro Não podíamos deixar Esquecer Esse daqui Um copinho Do Windows Esse copinho Do Windows Que eu ganhei Eu ganhei Não comprei Eu ganhei Ele no meu Primeiro ano da faculdade De processos gerenciais Há muito tempo Onde eles foram lá Para mostrar Quando O lançamento do Windows Foi do Windows 10 É Foi do Windows 10 Na Molotov Screen Ficava mexendo Ficava mexendo O copo Uma garrafinha Também Squeeze Não cheguei a ser squeeze Porque pra mim squeeze Tem que ter o bico Não tem bico no squeeze Tem que abrir então Assim E Uma Toalha Infelizmente A garrafa Eu perdi A toalha Soltou o nome Com o tempo E o copo Está aqui Até O copo Está tão velho Já está rachado Já está até rachado Cadê Aqui Está até rachado Aqui Eu só deixo Ele ter efeito Agora Um dos copos Que eu ganhei De brinde Foi quando eu comprei O Energetico No evento Não vou entonçar No evento No festival do Japão Que foi nos mesmos dias Do AF Eu preferi ir no festival do Japão E assim mesmo Foi esse daqui Esse copo De uma energy drink Chamada One More É um bom Foi um bom energético Não era pesado Entre outros Como outros E esses são alguns brindes Que ganham Quando compram alguma coisa Se você comprou Um combo Do cinema Mecânico Balde Um copo Ou chaveiro Ou até Dois deles E se eu comprei O energético No dia estava com a promoção Comprava o energético E ganhava o copo Também Se vocês quiserem comprar Esse energético Você pode acessar O site Deles O site OneMoreDrink .com.br Vou deixar o link Da descrição Aí embaixo E você Que é lojista Pode pedir Também Para vender Aí São poucos locais Que tem venda Que é um produto Que é um produto novo Aqui em Brasil Porém é muito bom Como é formando Como é formando Não esqueço Deixar aí o link E como eu falei Sorteio no vídeo passado Do jogo Do futebol Quando somente uma pessoa Comentou Não vai ter sorteio Eu vou entregar Para essa pessoa Para o Henrique Que está aqui No outro jato Ele comentou Apenas Ele comentou Eu falei Não falei O que tinha comentado Eu falei Comenta aí Ele comentou Ganhou O jogo Vou entregar Para ele Pessoalmente E no dia Eu vou gravar o vídeo Entregando-se Para ele Se você não é inscrito No nosso canal Se inscrevam Deixem o Like E ativem a sineta Até a próxima pessoal E um abraço Para o Rubi Bye bye